. 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 É isso aí que você é vergonha? Sujeito. Ah, tu vai nober tua bimba e depois eu noberi. Vai, fica aí. Fica aí. Ei, ei, Henrique. Ei, Henrique. Ei, Henrique. Que loucadinho Henriquezinho. Pera aí, fica lá. Como é que eu vou te chamar desse jeito? Ei, Bob. Diga o pessoal lá, pessoal. Liga o pessoal do Face. Fala. Liga, meu nome é Bob. Tenho nove meses. Fala, sou bem cuidado pelo meu dono. Fala com o pessoal. Essa é a vergonha. Essa é a vida que tu quer. Essa é a vergonha. Vem. Vem. Eu... Vem, Bob. Vem o que tu quer. Fala o que tu quer. Fala o que tu quer. Vem, Henrique. Vem. 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 Quero nada com a vida, cara. Tu, né? Só quer isso aqui mesmo. Brincar. Vem. 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 No banho. Né? Vem. Tem que cuidar de mim. Tem que cuidar eu. Tem de direito de mim. Ih, filho. Que agonia é essa? Olha lá, pessoal, aqui Ele não para, não Esse aqui não para Não para, não De jeito nenhum Né, Bob? Ele gosta que dê atenção aí Quando a pessoa dá atenção a ele Quando fica feliz, a brincando Às vezes eu tô com um temposinho Pra dar atenção a ele, mas às vezes eu Não tô, pessoal Esse é o Bob, vamos lá Não tô Tem que dar carinho a ele É bem carinhoso Mas também é virado Esse aqui não para Pega chinela, pega tapete Pega tudo que vem pela frente Morde tudo que vem pela frente Né, Bob? É, Bob É, safado Esse é safadoso, Henrique Peraí Bob Vamos se levantar Ele não para, pra quê? Vê só, é uma bênção ele, vê? Eu só tô feliz, Henrique Tô muito feliz, Henrique Eu tô feliz, Henrique É sim, tô feliz Tu tá dando atenção a mim Que alegria é essa? Que isso? Bob? Ô, Bob Pode Chama ele aí, amor Chama ele no quarto No quarto Tchau 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 Tchau